Quarto critério, tá? Esse aqui é simples, bobo, mas muita gente perde o projeto por causa disso. Falta de informação solicitada por meio de diligência. Então, às vezes o Ministério vai ler o seu projeto e vai achar um erro nele, ou vai sentir falta de um detalhamento. Aí ele vai te mandar uma exigência, uma diligência com cinco perguntas. Vamos dizer que você respondeu quatro perguntas e não observou a quinta. O Ministério arquiva o seu projeto. Esse é um critério de aprovação. Ele arquiva o seu projeto e você vai ter seu projeto não aceito. Lógico, você pode entrar com recurso depois, mas é um saco. Você tem que entrar com recurso, justificar e responder a tal da quinta pergunta que você não respondeu. Então, fiquem muito atentos às diligências. Você tem 20 dias para responder às diligências, tá bom? Beleza? Quinto critério de aprovação. Esse já aconteceu aqui na Artim Curso. A gente teve que apresentar um recurso gigante para conseguir. Lembra que no artigo primeiro da lei, tá até meio implícito. Ele fala o seguinte. Eu tenho que contribuir para facilitar os meios para o acesso às fontes da cultura, né? Só que eu tenho que contribuir para o público brasileiro. Então, se eu apresento um projeto para levar arte brasileira para o exterior, eu posso fazer isso. O Mim que fala, até na lei ele fala aqui, ó. Quer ver? Tem um dos itens que ele fala que é interessante levar a arte brasileira para o exterior. Deixa eu ver exatamente qual é o item aqui. Reservação e difusão. Enfim, na verdade, isso aqui está bem implícito, assim. Priorizar o produto cultural originário do país. Se eu estou levando, por exemplo, uma bossa nova para se apresentar em Nova York, só com músicos brasileiros, eu estou priorizando o produto cultural originário do país. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que dar acesso ao público brasileiro. Então, muita gente pergunta lá na arte em curso. Eu posso levar um espetáculo para fora? Pode. Só que a gente já teve um projeto reprovado de uma companhia de dança que quis levar o espetáculo de dança para os Estados Unidos. Como a gente leu na letra da lei que isso era permitido, a gente colocou esse projeto, mas foi reprovado por conta de não permitir ao público brasileiro o livre acesso. Então, o que a gente fez? Entrou com recurso e acrescentou ao projeto uma apresentação gratuita em Campinas, que era a cidade da proponente. Então, para você fazer um projeto para levar a arte brasileira para o exterior, você também tem que contemplar o público brasileiro, tá? Esse é um dos critérios de aprovação da Lei Rouanet. O público brasileiro tem que ter acesso à sua expressão artística, tá bom? Isso, obrigado. Aqui o Quirei falou exatamente. Apoio a atividades culturais artísticas mediante realização de missões culturais no país e no exterior. Inclusive, através do fornecimento de passagem. Era exatamente essa parte que eu queria achar. Então, ela mostra que a gente pode fazer um projeto, estar lá dentro dos objetivos da lei e levar a cultura brasileira para o exterior. Mas, o entendimento do Ministério, que não está em nenhum lugar, não está na lei, não está na instrução normativa, é de que a gente também tem que contemplar o público brasileiro. Próximo. E aí tem mais uma dica aqui. Se você está montando o seu orçamento e o seu projeto teve uma glosa de mais de 50% do valor do seu orçamento, glosa significa cortar o item. Então, o Ministério analisou lá. Normalmente, eles fazem uma glosa de 5%, 10%. Eles cortam alguns itens que eles acham desnecessários. Se o seu projeto for cortado mais de 50% do orçamento, seu projeto está reprovado. E aí, isso é difícil de acontecer. Mas, quando que isso acontece? Quando você coloca itens muito grandes. Por exemplo, vamos dizer que você coloque lá que você vai fazer uma exposição com aqueles projetores de vídeo para fazer um videomapping. e você tem 20 projetores de vídeo e cada projetor de vídeo custa 5 mil reais. E aí, você vai ter que colocar 100 mil reais para projetores de vídeo. E o resto do seu projeto custa 90 mil reais. Pagar curador, pagar locação de espaço e etc. E aí, o Ministério falou, não, você não pode comprar projetor de vídeo porque você só vai se apresentar uma vez e ficaria mais barato alugar. Então, eu vou cortar esse item. Aí, ele cortou 100 mil de um projeto de 190 mil. Então, ele cortou mais de 50% do seu projeto. Isso é um critério para reprovação do projeto. Então, quando for montar o seu orçamento, fique atento a isso. Não coloque muito valor em poucos itens porque se esses poucos itens forem cortados, seu projeto é reprovado. Beleza? Esse foi o critério número 6.